Na hora a minha mente, peço a porta, de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, uma princesa com a pressão Zavapo, vato do malvadão Ela joga beijo, pascarão, de pato, de capo, quenteão Vai cantar no meu coração Mano, eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava com papo no porcento Tentei te ligar, me conectar, nem sei meu qual, mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver fria, tu deixa o gosto quento E eu vou passar na tua casa, pra dar um beijo na teaxa, amanhã cem por cento Viajei com ela, fumando um balão, me sinto em outra dimensão Bozalina, ela machuca o meu coração Cara do crime, só malvadão Vapor, vapor na direção, vucu, vucu no civicão Deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa no calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Com todo respeito, eu me no marimondo, desmorgando, a sua bunda tem fermento Na hora a minha média, eu penso, puta que paro, marca o maluco marolento Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, uma princesa, uma pressão É o vapo, o vapo do malvadão Oh 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 Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai trincar no meu coração Oh 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 Ela é de pesão, né cine? O seu gosto não me define Então vou botar minha busca de tine Um corto de bala, o bigode fine Muita areia pro teu caminhão Depende ganso do Cesarão Vapo, vapo do malvadão Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador baixa a passagem que meu bolso não aguenta Usando calçadão Cê posta foto e o povo comenta No tempero dela tem pimenta Papo de carimbalde de gosto No tempero dela tem pimenta Parsa, meu Deus do céu Tá lindo, tá maravilhoso